da depressão, de Nathalie Neri, estão querendo me derrubar. E sejam bem-vindos de novo e novamente mais um podcast. Hoje eu vou responder as perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram. Vou começar aqui por uma aleatória. Manda beijo para Paloma. Eu pensei que era manda beijo para mim. Quantos centímetros? Eu tenho 1,70m. Como está a saúde? Eu não sei. Não estou tendo tempo de nada. Não consigo marcar nenhuma consulta. Não consigo fazer mais nada. Eu estou completamente perdido. Por enquanto, eu digo que minha saúde está perfeita. Por fora está perfeita. Como está o andamento da casa? A casa está tranquila. Parece aquela casa de veraneio. Eu chego aqui, durmo, vou embora. Vou trabalhar. Eu passo mais tempo na rua do que em casa. Como está sendo viver isolado da cidade grande? É assim. Eu preferia estar lá na cidade. Minha preferência está lá na cidade, na piscina, em paz. Mas foi uma mudança muito decisiva para mim. Porque é muito mais trabalho. Porém, eu estou sem tempo até de gastar dinheiro. Por essa parte, é boa. Porque aí, quando eu vou no shopping, eu gasto todo o dinheiro do mundo. Aí, como aqui não tem shopping, acaba não gastando tanto. Você deixou de ir à academia? Academia, sim. Já faz um pouquinho de tempo que eu deixei. Mas eu vou voltar para a academia. Eu só estou me reorganizando até pelos vídeos mesmo. Porque eu não quero deixar de postar para vocês. Eu não quero deixar de vir aqui conversar com vocês e ter essa troca. Então, por esse motivo, atualmente, eu não estou indo para o YouTube. Assim que eu conseguir fazer esse treco aqui funcionar no ao vivo, aí eu não vou precisar mais editar vídeo. Então, não precisando editar vídeo, eu gravo a live aqui. Quer dizer, eu faço a live com vocês ao vivo. Vou para a academia. Ou eu vou para a academia e faço a live com vocês em seguida. Você está mais feliz? Você acredita que o afastamento de algumas pessoas ajudou nessa melhora? Agora, não é o afastamento das pessoas, não. Foi o reencontro comigo mesmo. Eu precisava saber exatamente o que eu fazia, para que eu fazia e por quem eu fazia. Como eu voltei e comecei a trabalhar, ter de volta a minha vida, minha... Como é que diz? Não é estabilidade financeira. A minha vida financeira de volta. Eu tinha o poder de comprar ou de não comprar, de pagar ou de não pagar. Então, eu voltei a ser eu, como sempre fui. Então, não tem como você voltar para a sua vida e você sentir falta de uma coisa que não é você. Eu estou aqui, eu me basto. Então, a felicidade vem junto disso. Quando você reconhece, você sabe do que aconteceu, do que passou. Eu não estou falando do que passou, que a outra pessoa fez isso, aquilo outro. Não, não. O que passou é dos momentos ruins que eu vivi. Então, se os momentos foram embora, então agora estou feliz, está em paz. Casa comigo? Não, a única coisa que eu não quero na minha vida é casar. Porque parou de compartilhar os vlogs. Como eu tinha falado, questão de tempo mesmo. Não dá para estar editando... Não editando, não dá para eu estar indo para lugares gravar vários vlogs. Aí fica muito cansativo. Você já sabia que Eli namorava uma menina mesmo você estando lá? Sabia. Já arrumou alguém para namorar? Por que você não me responde mais? Nem tempo. Não tenho tempo nem de escovar o dente direito. Como é que eu vou estar respondendo toda hora? Realmente, eu vejo... Às vezes tem muito direct e eu fico meio... A palavra certa não é preguiça. Eu fico meio bagunçado. Eu não sei se eu faço meu planejamento. Eu não sei se eu penso na minha vida. Eu não sei se eu assisto um filme. Eu não sei se eu organizo a casa. Eu não sei se eu faço... Se eu mexo no celular. Eu fico pensando tanta coisa, tanta coisa para ser feita que acaba que eu não faço nada. Às vezes eu fico só sentado no celular passando assim, ó. Você viu que o podcast não está tendo grandes visualizações? Claro que não vai ter grandes visualizações. Porque é um conteúdo meio solto ainda. É uma conversa. E mesmo que essa conversa... Ela não é uma conversa que se alasta, que viraliza. Porque querendo ou não, eu estou tendo uma conversa com vocês. Que são os seguidores. Então, assim, não é um conteúdo que serve para todos os públicos. A não ser que eu pare e pense direitinho num roteiro para começar a compartilhar coisas que se alastrem. Que possam ir mais para alcançar novas pessoas. Por enquanto, eu não estou tendo tempo de respirar nada. Isso já está até chato de eu estar dizendo para vocês que eu estou sem tempo, que eu estou sem tempo, que eu estou sem tempo. Quem está sem tempo não grava, né? Quem está sem tempo não faz. Deixa para lá. Mas eu, atualmente, eu pensaria assim. Vou deixar de postar. Vou deixar de gravar. Vou aproveitar esse momento da minha vida e focar em outras áreas. Mas eu não queria deixar de ter vocês aqui. A conversa com vocês aqui. Porque foi uma coisa que me ajudou muito. E talvez me ajude muito mais. O que foi? Meu Deus. A bateria acabou. Estão querendo me derrubar. Bom, esse vídeo vai ser mais tranquilinho. Esse vídeo vai ser muito mais rápido para só ter essa conversa com vocês. E eu queria muito, muito, muito que vocês colocassem aqui. Coloquem aqui nos comentários quais os tipos de conteúdos que vocês querem ver aqui do podcast. Que não sejam mais só conversa ou blá, 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 blá. Mas que sejam não só um podcast. Um reagindo. Vão me dando ideias aí que eu estou completamente perdido. Eu estou perdido porque eu tenho tanta coisa para pensar. Tanta coisa para fazer. Eu estou envolvido em tantos projetos pedagógicos. Que eu estou escrevendo, fazendo tanta coisa. Que eu não tenho tempo para nada. Nada, nada. Eu já tinha falado até... Não sei se eu tinha falado para vocês. Ultimamente eu não tenho tempo nem de ter ficado feliz. Nem de ficar triste. Só tenho um tempo de acordar, tomar banho, comer e dar aula. Planejar, voltar, anotar, fazer anotações. Fazer não sei o que, fazer não sei o que. Voltar e fazer a mesma coisa. E gravar o podcast. E fazer o vídeo. E editar. E soltar. E olhar o celular. E... 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 Então está bem complicado para mim. Eu acho que ao mesmo tempo que foi uma coisa super positiva. O meu trabalho. Ter vindo trabalhar de forma integral. E uma dedicação muito maior ao trabalho. Foi uma parte positiva. Porque eu... Eu meio que deixei completamente para lá. Aquela história de São Paulo. Que vocês vinham acompanhando. Aquelas pessoas. De Diva Depressão. De Nataline Neri. De Drag Box. De Lorelai Fox. Todas essas pessoas eu deixei lá. No limbo. Ou quem sabe no limbo. Quem esteja eu. Porque eles estão lá ricos e maravilhosos. Vivendo a vida deles. Mas eu deixei esses assuntos para lá. Porque no final das contas. Tudo isso não faz parte mais da minha vida. Isso fez parte de um passado. O que essas pessoas são. O que elas querem. O que elas não querem. Aí já não é mais problema meu. O que foi que aconteceu até aquele momento. Foi tudo que eu senti. Então eu precisei colocar para fora tudo aquilo. Eu não me arrependo de ter falado. Não me arrependo de nada. Eu não estou fugindo. Teve gente que mandou direct para mim. E disse. Ah eu percebi que você parou de falar mais. Sobre o pessoal de São Paulo. Depois do processo. Da Nataline Neri. Nem sei do processo. Nem chegou para mim nada do processo. Eu simplesmente parei de gravar vídeo. Porque eu estava trabalhando. Eu não estava com tempo para nada não. E eu tinha que trabalhar para pagar as contas. E reconstruir minha vida. Então eu simplesmente parei de gravar. Vocês viram que eu estava sem tempo nenhum. Vocês viram o que estava acontecendo. Que eu estava sem a casa. Meus móveis estavam voando no meio da rua. Então foi meio complicado. E eu não estou fugindo de ninguém. Não tenho motivo para estar fugindo. Eu parei de gravar vídeos. Vocês sabem já o motivo. Eu já expliquei 300 milhares de vezes. Que é a falta de tempo. E essa história de processo nunca chegou na minha mão. Nunca chegou ao meu conhecimento. Além de vocês. Ficar falando aí que viram. Que viram. Que viram. Que colocaram. Que está na internet. Que está não sei o que. Eu não fico buscando coisas não. Eu vivo trabalhando. Fazendo a vida girar. O mundo girar. Fazendo as minhas aulas. Eu não fico preocupado com essas coisas não. Então eu vou encerrar o vídeo agora. Para poder editar rapidinho aqui para vocês. E jogar. E encontrar vocês num outro dia. Mas claro. Eu preciso muito que vocês coloquem ideias aqui. Para que eu não fique com ideias soltas. Que eu não fique aqui simplesmente sentando aqui. Conversando só com vocês. Eu quero trazer conteúdo. E não soltar aqui. Blá, 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 blá. E enchendo linguiça. Como se fosse batendo um ponto. Como se eu não quisesse soltar o osso aqui. Porque vocês estão aqui comigo. E eu vou deixar vocês aqui. E nunca mais voltar. Não. Eu quero sempre estar aqui compartilhando com vocês. E o vídeo foi esse. Espero vocês aqui amanhã. Eu sou o som da minha música. Por minha liberdade. Tens, 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 tens. Pagasse.